Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, você sabe que Deus criou o homem a sua imagem e conforme a sua semelhança? Já viu falar nisso? Já viu? Já viu, Lídia? Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aí disse, a imagem de Deus os formou, homem e mulher, né? E os colocou no jardim. E ele deu a ele uma missão, né? Ele tinha que lavrar a terra, cuidar do jardim, protegê-lo, né? Então eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Separei hoje uma mensagem que vai tratar disso. Como é que nós lidamos com a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas no dia a dia? Como é que isso acontece conosco? Nós sempre ouvimos falar que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Mas qual é a importância disso para o nosso viver diário? O que é que nós poderemos pensar a respeito disso? De modo a aplicar isso na nossa vida diária? Como é que você se sente diariamente como imagem e semelhança de Deus? Como é que você se move nesse mundo tendo a compreensão de que você é a imagem e semelhança de Deus? Ah, mas eu nem sei o que é ser imagem e semelhança de Deus. Então esse é um problema que a gente precisa esclarecer. O que é que é ser imagem e semelhança de Deus? Em que é que somos imagem e semelhança de Deus? Pela cor da nossa pele, será? Que somos imagem e semelhança de Deus? Pela estatura que nós temos, que somos imagem e semelhança de Deus? Os mais magros são imagem e semelhança de Deus. Os mais cheinhos não são? É assim? Ah, então é o contrário. Também não é? Então não é por aí. De onde vem então essa ideia de imagem e semelhança de Deus? É porque você fala português, o outro fala inglês, mas quem fala chinês não é, né? E assim sucessivamente. E é por isso? Não, não é por isso. Então o que é que vem a ser essa imagem e semelhança de Deus na nossa vida? O que é que vem a ser isso? Que a Bíblia chama de façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Anotei aqui três pontos para nos ajudar a refletir. Ele fez o homem, colocou o homem nesse imenso jardim onde nós habitamos e tinha para ele um propósito. E ele refletiria naturalmente nesse mundo a imagem e semelhança do seu Criador, né? Porque Deus, quando criou o homem, soprou nele, nas suas narinas, o fôlego da vida. Então Deus transmitiu ao homem a sua vida. Porque não saiu dele o fôlego da vida? Que ele colocou na narina do homem e não fez do homem alma vivente? Então a sua vida é transmitida pela vida de Deus. Tanto que a vida até hoje é um grande mistério. Ninguém sabe exatamente o que é a vida, senão o que a Bíblia diz. Que é um fôlego soprado na boca de Deus para dentro de cada ser vivente. Então por mais que a ciência tente explicar o que é a vida, ela até agora não conseguiu. Ela pode dizer como é que a vida se fecunda, como é que os elementos se compõem, como é que os hormônios se compõem, tudo ela explica. Mas a vida, o que está por trás disso? O que é a vida? A vida é algo quantificável, é algo mensurável, a vida é algo que possa ser examinado no laboratório? Não existe, existem só as manifestações da vida. Nós podemos fazer milhões de exames laboratoriais sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Mas ninguém conseguiu responder ainda o que é a vida, o que é isso. A Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Então tudo que nós temos é a vida, é o fôlego de vida, é o sopro de Deus na vida humana. É a transmissão da vida de Deus para a vida do homem, começa por aí. E se nós somos uma extensão da vida de Deus, porque ele a colocou em nós, soprou em nossas narinas o fôlego da vida, Então começa por aí algo extraordinário, que vai nos mostrar o que é ser a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Começa pela vida, que estava em Deus e que nos foi transmitida por ele mesmo, quando nos criou, por isso que ele diz que nos criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então a primeira coisa que a gente precisa, é entender que nós cristãos deveríamos reproduzir neste tempo a imagem e a semelhança de Deus, conforme fomos criados para ser e para fazer. Então nós cristãos, nos chamamos pelo nome de cristãos, somos crentes em Cristo Jesus, deveríamos então entender qual é a nossa razão de ser neste mundo. Por que que nós estamos aqui? Qual é a função que nos compete neste mundo? Ou qual é o propósito que nos guia neste mundo? Se Deus transmitiu a vida dele para cada um de nós, o que é que ele queria quando fez isso? Qual era o seu propósito quando ele fez isso? Antes de passarmos ao ponto seguinte, vamos pensar aqui em três portais distintos que a gente pode acessar para compreender um pouco essa enigmática situação, né? Qual é a imagem e semelhança de Deus? A primeira coisa é a natureza de Deus. Para a gente entender a mente de Deus, o coração de Deus, para a gente entender a vida que ele soprou em nossas narinas, o fôlego da vida que nos fez almas viventes, para a gente entender isso, tem que entender um pouco a natureza de Deus. Primeira coisa que Deus é Espírito. Então, a natureza de Deus é um ser espiritual. Deus é Espírito. Então, por mais que as pessoas queiram destituir a espiritualidade do ser humano, querendo reduzi-lo a apenas uma visão humanista e materialista, na verdade, existe na vida que Deus transmitiu em nós um conteúdo de espiritualidade. Porque Deus é Espírito. Tanto que diz a Bíblia, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus estava interpretando lá na sinagoga de Jericó, a profecia de Isaías sobre o nascimento do Messias, ele disse, hoje se cumpriu em seus ouvidos esta escritura. Quando ele estava abrindo o livro do profeta Isaías. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o Evangelho, pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos. E assim ele foi dizendo que ele era ungido pelo Espírito de Deus para um propósito, para uma missão. Então, Deus é Espírito e ao soprar em nossas narinas o fôlego da vida, Ele nos transmite a sua imagem, a sua semelhança, cujo principal elemento é a sua espiritualidade. Então, nós somos seres espirituais, porque foi assim que Deus nos criou. Porque nós somos a imagem e semelhança dEle. E a Bíblia diz que Ele é Espírito. Se Deus é um ser espiritual e se nós descendemos dEle, somos seres espirituais. Então, a primeira coisa é darmos conta de que nós não somos pessoas alheias a essa espiritualidade que a palavra de Deus ensina. O pior é que vivemos muitas vezes como se isso não existisse, como se isso fosse apenas uma teoria ou uma doutrina, ou um ensinamento. Mas não nos damos conta de que ao caminhar por aquela rua, ao dirigir o nosso carro, somos seres espirituais que estão exercendo funções materiais, humanas, no dia a dia. Mas a consciência da nossa espiritualidade deve ser aguçada na nossa mente. Você é um ser espiritual. Por isso que a Bíblia trata, na sua maioria das revelações e dos ensinos, a respeito de relações espirituais. Porque ela está tratando com pessoas espirituais. Ela está sendo revelação de Deus para as pessoas criadas por Ele como pessoas espirituais. Por isso que toda a Bíblia tem que ser percebida, não com os olhos do homem natural, mas com os olhos espirituais. Porque é da espiritualidade do homem que a Bíblia trata na sua maior composição, na sua maior extensão. Então, a natureza de Deus começa pela sua espiritualidade. Outra coisa interessante que é da natureza de Deus, nós vamos saber quem é Deus. Qual é a sua identidade. Então, a identidade de Deus começa por esse aspecto. Ele é o Deus Todo-Poderoso da criação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Onisciente, onipresente, onipotente. E Ele é um ser espiritual. Então, a identidade de Deus é uma identidade espiritual. A sua identidade, biblicamente falando, é uma identidade espiritual. Você é um ser espiritual. Porque Deus é um ser espiritual. Você sabia disso? Muitas vezes você sabe, porque já ouviu falar, mas nunca se deu conta de isso estar sendo falado com você sobre você. Você é a imagem e semelhança de Deus quando você se dá conta de que você é, como Deus, um ser espiritual. Ah, mas o conjunto da sua vida, seu corpo, sua mente, sua alma, suas emoções, seus sentimentos, tudo isso está dentro de um invólucro chamado um ser espiritual que você é. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o meu, com o meu o quê? Com o meu Espírito, que eu sou o quê? Filho de? De Deus. O Espírito de Deus comunica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus estabelece uma conexão conosco através do nosso Espírito. Não é através da nossa inteligência, não é através da nossa compreensão, do nosso entendimento, que o Espírito de Deus nos acessa, ele nos acessa pelo nosso Espírito, porque nós somos seres espirituais. E ele busca dentro de nós a conexão que está baseada na nossa espiritualidade. Por isso que muitas vezes nós cometemos erros quando pensamos que Deus se relaciona conosco pelas coisas. Não. Deus se relaciona conosco pelo seu Espírito, que comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em Espírito e em verdade. Nós podemos tocar uma música, podemos cantar um hino, podemos pregar uma palavra, podemos fazer tudo isso. E isso pode ser uma coisa meramente carnal. Assim como um show bonito pode acontecer em qualquer lugar. Mas quando nós estamos falando de culto, nós estamos falando de adorar a Deus em Espírito e em verdade. Então, o que é acionado em nós não é a nossa capacidade artística, é a nossa capacidade espiritual. É a nossa natureza espiritual que se coloca na relação com Deus. Então, os adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Por quê? Porque são seres espirituais. Porque são semelhança de Deus naquilo que Deus é. Deus é Espírito. Então, nós também somos como Deus Espíritos. Humanos e Espíritos que entendem a linguagem espiritual de Deus. Porque Deus fala com o nosso Espírito. E se Ele fala com o nosso Espírito é porque nosso Espírito pode entendê-lo e compreendê-lo. Às vezes não ouvimos a sua voz. Isso é possível. Fechar a porta, trancar os ouvidos, desviar a atenção. Como você faz com todo mundo. Você pode estar com uma pessoa do seu lado. Você fala com a pessoa. A pessoa está ali usando o celular. Nem presta atenção. E aí, você viu que eu falei? Não, não ouvi, não prestei atenção. Porque está desligado. Então, você pode estar desconectado. Mas você tem toda a capacidade de relacionar-se com Deus em Espírito e em verdade. Você sabia disso? Às vezes sabe, mas às vezes fica meio esquecido, né? Mas esta é uma grande e extraordinária verdade bíblica. Segunda coisa. Deus é santo. A Bíblia diz que é da natureza de Deus a sua santidade. É a essência dEle. É a santidade. Por isso que quando Isaías estava lá no templo e viu a presença de Deus no seu alto e sublime trono. Ele diz que os anjos estavam ao redor dEle e cantavam um hino de louvor e adoração. Que dizia assim, santo, santo, santo é o Senhor. Sua glória está sobre toda a terra. Então, é da natureza do Senhor ser santo. E santo não tem nada a ver com esse beatismo que a gente naturalmente conhece. Não tem nada a ver com um simples comportamento melhor ou pior. Ser santo é a natureza de Deus. Tudo que Ele é e tudo que Ele faz reflete a sua santidade. Então, Deus não faz nada pecaminoso. Porque Ele, em essência, é santo. Ele faz as coisas que são próprias da sua natureza. E Ele te constituiu a imagem e semelhança dEle. Então, essa potencialidade de ser santo está presente na sua experiência particular e pessoal. Por isso que a Bíblia diz, santificai-vos. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se Deus é santo na sua essência. E se Ele soprou nas suas narinas este conteúdo que Ele é. Então, significa que Ele lhe transmitiu a potencialidade de santificação. Então, você potencialmente é como Deus, santo. Ah, mas eu não sou tão santo assim. Sim, o homem se corrompeu dessa posição. A Bíblia diz que houve uma corrupção deste fôlego da vida. E o homem se desviou. Mas, potencialmente, está dentro de você a capacidade, a potencialidade de ser santo. Porque o Senhor que te criou a sua imagem e semelhança é santo. Não é isso? Então, Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus sente amor. Já viu falar? Deus está sentindo amor hoje. Amanhã Deus não está sentindo mais amor. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é. Então, isso é a condição de Deus. Ele é. É a natureza dEle. Nada do que Ele venha fazer está fora desta natureza. Por isso que tudo que Deus faz, faz em amor. Nós amamos a Deus, independentemente de qualquer coisa, porque Ele nos amou primeiro. Então, amor é uma natureza. É uma essência. E quando Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, Ele soprou essa essência. Essa natureza. Por isso que é nisso que você é a imagem e semelhança de Deus. Imagem corrompida, imagem desviada, imagem pecaminosa, imagem decaída. Não importa a condição em que você se encontra hoje. Importa a condição em que você se encontrava quando Deus o criou, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso que a Bíblia muitas vezes diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à posição original. Porque significa que muitas vezes, para recuperar essa imagem, para reacender essa imagem, a gente tem que se arrepender de alguma coisa que corrompeu essa imagem. Essa imagem corrompida dentro de nós, é que faz a gente se desviar pelos caminhos adâmicos. Quando Adão corrompeu aquele projeto de Deus na sua vida, ele se desviou da fonte da vida. Foram as consequências da sua rebeldia, da sua desobediência. Mas em essência está lá dentro a criação de Deus. Porque quando ele soprou a vida dele na sua vida, o fôlego da vida, ele transmitiu para você a vida dele. É a vida dele que é a sua vida. É por isso que o controle da vida está nas mãos do Senhor. Nós podemos tentar prolongar a vida, podemos fazer administrar tantas coisas na vida. Mas a essência da vida nós não dominamos, porque ela é do Senhor. Por isso que ele botou a árvore da vida lá no jardim dele. E só vamos comer daquela árvore da vida lá, no final das contas, no julgamento de Deus. Veja lá no Apocalipse onde está a árvore da vida, que é para a saúde das nações. Está lá, na praça de Deus, na Jerusalém Celestial. Enquanto isso, nós vamos vivendo da palavra viva de Deus. Nós vamos nos alimentando da palavra de Deus. Vamos nos alimentando da unção do Espírito. Vamos nos alimentando da oração. Destas coisas espirituais. Que nos mantêm vivos na imagem e semelhança de Deus. Caso contrário, seríamos como animais. Sem qualquer diferença. Vivos na vida orgânica, mas sem espírito. Sem espiritualidade. Sem consciência do que Deus é. Da identidade de Deus. Que por via de consequência, é a nossa identidade. Se somos imagem e semelhança de Deus, a identidade de Deus passa a ser ainda que fugidiamente, a nossa imagem e semelhança com Deus. Então Deus é amor. Nada do que você faça destitui Deus dessa essência amorosa. Você pode pecar. Você pode fazer o que quiser na vida. Você pode fazer o que você quiser. Você não consegue mudar o coração de Deus que é amor. Não consegue. Sabia disso? Você não tem poder para tirar o amor do coração de Deus. Por quê? Porque é a natureza dele. É a essência dele. É a mesma coisa que esse banco de madeira. Você não tem poder de tirar a essência dessa madeira. Porque se você tirasse a essência dessa madeira, ela deixaria de ser madeira. Porque ela se compõe dessa essência. E assim sucessivamente. Se você tirar a vida que Deus colocou dentro de você. Então perdeu-se você. Perdeu-se a sua história de vida. Não a história. Perdeu-se a sua vida. Porque a essência é uma dádiva de Deus. Está colocada dentro de você. Imagem e semelhança de Deus. E o amor é constitutivo dessa identidade. Deus é amor. Então, notoriamente, nós deveríamos ser, em mais semelhança dele, deveríamos ser seres cuja essência fosse o amor. Mas como nós corrompemos a essência de Deus em nós, vamos encontrar o ódio, a revolta, a agressividade, a violência. E uma série de coisas que descaracterizam o amor. Que deveria ser a nossa identidade. Que deveria ser a nossa... Por isso que o pecado destruiu a obra de Deus no coração do homem. Por isso que o pecado desvirtuou a realização do projeto de Deus na vida humana. A gente, às vezes, fica falando de pecado como se fosse um comportamento aqui ou lá. O pecado é a corrupção do gênero humano. Em se distanciar da natureza de Deus. E adotar uma natureza postiça. Que é animal, terreno e diabólica. E não procedente do trono da graça de Deus. Do fôlego da vida que Deus nos deu. Então está presente em nós. Mas não está destituído de nós. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus pode nos vivificar dessa morte. Trazendo-nos a ressurreição da sua vida. Que foi imputada em nós no ato da nossa criação. Por isso que toda a natureza gêmea anseia por um dia de libertação. Por quê? Porque está subjugada. E ela precisa ser resgatada desse julgo. Por isso que a palavra salvação significa resgate. Deus nos resgata da nossa condição de destituídos e corrompidos no nosso engano. E ilumina os olhos do nosso entendimento que o maligno havia cegado. Então Deus tem todo um projeto de restauração. Por isso que a Bíblia fala de uma tão grande salvação. Que é nos buscar e nos encontrar onde nós havíamos perdido. E trazernos para uma identidade com Ele. Recuperar a nossa identidade em Deus. Que nos criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Faz sentido para vocês? Está todo mundo tão assim. Estou falando grego, não é? Talvez hebraico. Faz sentido para vocês, gente? Sim ou não? Ah, bom. Então estamos na mesma página. A Bíblia diz também que Deus é luz. E nele não há treva alguma. Olha aí que coisa interessante. Deus é luz. E nele não. Então se Ele soprou em nossa narina. A essência da sua vida e a vida dEle é luz. Por que que nós existem trevas? E tão densas trevas? E tão ameaçadoras trevas? Por que nós corrompemos a luz que brilhava em nós? No ato da nossa criação, a imagem e semelhança de Deus. Então precisamos recuperar esta identidade que foi perdida por causa das nossas escolhas insensatas. Ou que foram perdidas por causa das nossas escolhas insensatas. Daí a razão porque o homem, tendo o arbítrio, porque Deus também, Ele respeita o arbítrio do homem, porque Ele criou o homem assim, porque Ele também é capaz de tomar decisões e fazer escolhas. Então Ele colocou esse dom dentro de nós. Tanto que isso difere de qualquer animal, porque nós temos imaginação, nós temos consciência, nós temos pensamento, nós adquirimos conhecimento, nós transformamos comportamentos pelo conhecimento. Nós fazemos uma série de coisas que é a essência da vida de Deus, que foi imputada em nós. É diferente de um animal que age por instinto. Ele está programado para fazer o que faz. Nós não estamos programados para fazermos o que fazemos. Nós estamos desafiados a adotarmos um projeto inteligente para a nossa vida. E a vontade de Deus é um projeto inteligente, porque diz que é boa, perfeita e agradável. Adotar isso é uma escolha. É uma decisão. Isso é ato voluntário. Então isso é imagem e semelhança de Deus na sua vida. Ah, mas e se eu fizer a escolha errada, eu vou... Vai, vai. Se fizer a escolha errada, vai. Se fizer a escolha certa, vai. Aliás, acho que logo à noite vou pregar um sermão sobre essa problemática da escolha. Porque tem consequências. Mas Deus é luz. Então se você quer recuperar a identidade de Deus na sua vida. Entenda que uma luz vai brilhar dentro de você. Por isso que o Natal diz o povo que estava sentado em trevas. Para esse povo raiou uma... Uma luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda, hein? Então existe um contraste entre luz e trevas. E Deus é luz. Então a treva é um contraste a essa luz. Se essa luz não brilha plenamente em você, pode ser que ela esteja obliterada, obnubilada, por uma treva qualquer. Faz sentido? Então Deus é luz. E a identidade de Deus é a luminosidade. Por isso que ele diz, vocês têm que ser como astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. A geração corrompeu a imagem e semelhança de Deus na vida. Tirou essa essência dessa natureza belíssima. E colocou dentro disso um velho homem, um homem corrompido. Por isso que Noé, no dia de Noé, disse que toda raça se corrompeu. Por isso que veio um juízo universal. Então, quando nós nos corrompemos, nós nos colocamos embaixo do julgamento da verdade, da justiça. Por isso que não é Deus quem nos condena. Nós já estamos condenados pela nossa falha, pela nossa falta, pelo nosso pecado. Quando Ele nos salva, Ele nos salva da condenação. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Então, nós nos condenamos quando escolhemos obiterar essa identidade de Deus na nossa vida. Agora, veja só. Além de Deus ser luz, Deus então, em resumo, é a vida. Por que Ele criou primeiramente a luz? Porque a luz é essencial para todo o resto da criação. Sem luz, o resto da criação não teria sentido. E há um processo natural. Tudo que foi criado depende da luz que foi criada inicialmente. Então, o projeto de Deus é inteligente. Começa por onde deve começar. E conclui por onde deve concluir. Que é a felicidade e o bem-estar do homem que deveria gerenciar todo esse projeto criado por Deus. Foi colocado no jardim para subjugá-lo, administrá-lo, nomeá-lo. Mas o homem está fazendo isso a revelia dessa natureza divina. Porque adotou uma outra natureza carnal. E o espiritual ficou para o segundo plano. Por isso que muitas coisas que nós fazemos, fazemos porque existe a natureza de Deus em nós. Nossa inteligência, nossa capacidade. Isso nós não perdemos, porque isso é a característica da natureza de Deus. Mas perdemos o propósito de Deus. Esse que é a pior perda. Ninguém perdeu a inteligência, ninguém perdeu a capacidade de respirar, ninguém perdeu nada do que Deus deu. Só perdeu o senso de propósito. Por isso que a vida que devia honrar e glorificar a Deus, está buscando, como diz Tiago, seus próprios interesses. Seu próprio egoísmo. Então, em princípio, a natureza de Deus está em nós e pode ser resgatada na sua plenitude dentro de cada um de nós, pela ação de Jesus Cristo que veio buscar e salvar o que se havia corrompido, o que se havia perdido. Então, agora vamos pensar que Deus também é todo poderoso. Na verdade, quando nós sentimos a capacidade de empreender, a capacidade de transformar as coisas, a capacidade de construir, a capacidade de edificar, então nós estamos refletindo uma parte significativa da natureza de Deus, que é criar, que é empreender, que é inovar, que é transformar. Quando Ele chegou sobre a face do abismo, Ele disse, haja luz. Quantas vezes você vai chegar em uma situação desorganizada e vai empreender, e vai organizar, e vai estruturar, porque isso é a natureza benigna de Deus dentro de nós. A capacidade de realizar, a capacidade de empreender. Mas qual é o propósito com que fazemos isso? Qual é o propósito com que edificamos isso? Esse propósito foi o que se perdeu. E então o homem, por perder o propósito, criou para si um propósito alternativo. E Tiago chama isso de nossas concupiscências. E nós vamos andando no caminho, corrompendo o propósito de Deus, a imagem de Deus vai ficando diluída dentro de nós, porque o potencial que nós tínhamos ao sermos criados por Deus, era muito maior do que o potencial que hoje desenvolvemos, por causa das nossas divisões, das nossas dificuldades, dos nossos descaminhos. Então pronto, isso aí, uma identidade de Deus, que é a nossa identidade, e que muitas vezes está perdida, porque nós somos ignorantes, a respeito destas coisas. Por isso que Deus diz, meu povo perece, porque lhe falta o quê? Conhecimento, entendimento. Então quando o povo de Deus se perde dessa natureza de Deus, dessa identidade de Deus, ele se perde do conhecimento de Deus, se perde da palavra de Deus, porquê que a palavra de Deus é tão deixada à margem da vida? Porquê que tão pouco se estuda a palavra de Deus? Porquê que tão pouco se investiga o propósito de Deus dentro da sua palavra? Porquê que tão pouco se analisa esse conteúdo? Porquê o homem escolheu outro propósito, diferente desse? Esse propósito passa a ser alguma coisa mais ou menos obrigatória, e chata de fazer, e aborrecida, e não uma conquista especial, uma descoberta maravilhosa, uma expectativa de percepção nova. A palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante como uma espada poderosa que vai lá no íntimo do coração e traz de dentro para fora quem nós somos, que caminhos estamos escolhendo, que identidades estamos adotando. Então o Deus poderoso que nos traz a consciência é o mesmo que diz que nos ama e que quer nos ajudar a ter consciência da nossa corrupção mental, emocional, espiritual, e quer nos resgatar, quer nos trazer ao convívio, tirando-nos do mundo das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do Seu amor. Ele quer que essa natureza brilhe em nós, não quer que nós percamos essa bênção, essa dádiva, quando Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Não foi para sermos sofredores, para sermos problemáticos, para sermos complicados, não foi para sermos confusos, não foi para sermos pessoas beligerantes, Ele nos construiu para sermos algo muito diferente. Então esse é o segundo ponto. Qual é o caráter de Deus? Se Deus tem uma identidade, Ele tem também um caráter. O caráter de Deus está baseado em três pilares, equidade, retidão e justiça. Tudo que Deus faz, Ele faz com equidade. Ele não tem acepção de pessoas, Ele não faz nada por um que prejudique o outro, Ele não tem nenhuma forma de iniquidade. Por isso que Ele é contra o iníquo, o homem da iniquidade, que é o que faz as coisas totalmente adversas da equidade de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus. Por isso que nós somos a descobrir dentro de nós mesmos, essa identidade de Deus, e também a entender o caráter de Deus, que vive essa identidade, como Ele vive. A identidade de Deus é manifestada nas suas ações, pela equidade, pela retidão e pela justiça. Por que que é retidão? Porque é reto, é certo. Tudo que Deus faz é certo. Não tem meias palavras. Não tem nem sim é sim, não é não. O que passa disso é de procedência maligna. Então Deus age com equidade, é igual. Deus age com retidão, é certo. E Deus age com justiça. justiça é a harmonia social, é a harmonia dos direitos, é a harmonia das coisas, que devem combinar entre si, para gerar um bem social, que é a paz. Por isso que a Bíblia diz, orai pela cidade, pela paz da cidade, porque na paz da cidade, vocês vão ter paz. Quando você pensa na construção da paz, você pensa na harmonia, você pensa na ausência de conflito, você pensa na ausência de beligerância, e para tudo isso, é preciso que a coisa seja justa. É preciso que a justiça seja percebida por todos, de uma maneira produtiva, construtiva, e que todos se sintam satisfeitos com a justiça. E é isso que Deus faz, porque Ele é reto, e Ele é cheio de equidade. Então o que Deus faz, é promover a sua justiça. Por isso que Ele nos chama sempre, a olhar para a justiça. O caráter de Deus é assim. Então se nós temos a natureza de Deus, e temos o caráter de Deus, nós vamos produzir os resultados de Deus. O propósito de Deus vai acontecer. Então o terceiro ponto, o que seria? O caráter de Deus é como Ele é. Ele é reto, Ele é cheio de equidade e de justiça. Ele produz a harmonia, produz a lei perfeita de Deus, e produz a paz social. Três, a obra de Deus, o agir de Deus, se Deus tem uma identidade, se Ele tem um caráter, Ele tem uma ação, Ele age, Ele realiza no mundo, o que é o seu propósito, e o seu projeto. E o grande problema de Deus, vou chamar assim, é que Ele escolheu agir no mundo, realizar a sua identidade, o seu caráter no mundo, Ele escolheu fazer isso, através da sua vida, através da minha vida. Esse é o grande problema dEle. Porque Ele escolheu fazer isso, através da igreja, através do crente, através do cristão. Por isso que Jesus, eu edificarei a minha? E as portas do inferno não? Pois é, então Jesus, eu vou organizar a minha igreja, a minha igreja vai avançar, e o inferno vai ceder. Mas se o inferno não está cedendo, se a igreja não está avançando, então Deus está com um problema, porque Ele escolheu uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja indiferente, uma igreja que não tem nenhuma consciência da sua identidade, nem tem nenhum cuidado com o seu caráter, nem com nada disso. Então a obra de Deus vai ficando em segundo plano. Porque os interesses humanos vão ocupando o lugar. Em vez do interesse ser coerente com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então como é que Deus age no mundo? Ele diz assim, quando o meu espírito entrar na sua vida, quando o meu espírito entrar na sua família, quando o meu espírito entrar na sua igreja, quando o meu espírito entrar, ele frutificará, ele vai frutificar, porque o meu espírito vai frutificar a minha identidade, o meu espírito vai frutificar o meu caráter, o meu espírito vai frutificar uma qualidade de vida compatível com o meu propósito, que é bom, perfeito e agradável. Qual que é então o propósito de Deus? Veja lá, Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. O fruto do Espírito Santo. Como é que Deus faz a vida dele acontecer e frutificar em nós? Primeira coisa, o fruto do Espírito, em primeiro lugar, é o amor. O amor, porque Deus é amor. e o Espírito Santo dele restaura em nós essa essência amorosa. Quando nós começarmos a fazer as coisas predominantemente baseadas no amor sincero, que nós temos para com Deus, que nós temos conosco mesmo, que nós temos para com o nosso próximo, então a frutificação do caráter de Deus começa a aparecer, a frutificação da identidade de Deus começa a aparecer, a obra de Deus começa a aparecer em nós. O amor então vai ser, vai conduzir a nossa vida. O amor que gera misericórdia, que gera compaixão, que gera perdão, que gera paz, que gera restauração. O amor que vai construindo o que estava desconstruído. Segundo, a alegria. Hoje o que mais falta na vida das pessoas é uma alegria duradoura e permanente, que nasça como um rio de águas vivas de dentro para fora. As pessoas hoje precisam muito buscar alegria em algo externo. As pessoas estão muito preocupadas em encontrar algum elemento que lhe traga entretenimento, alguma coisa que lhe traga uma alegria que vem de fora para dentro. Mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela nasce como um rio de águas vivas de dentro para fora. Então a fonte da alegria que Deus produz é o Espírito do Senhor que gera esse fruto de alegria dentro de nós. E então esta alegria passa a residir em nós, para ser arraigada em nós, passa a ser alicerçada em nós. E então a nossa vida passa a ter um conteúdo de alegria. Mesmo que a gente tenha dificuldades ou problemas. Porque quando a gente vive no amor, vive na alegria, aí a gente vai construindo a paz. Que é o terceiro elemento do fruto. Somos pacificadores. O Espírito do Senhor é pacificador. Por isso que Jesus é chamado o príncipe da paz. Tem duas coisas importantes na paz. Uma tem a paz de Deus, que excede todo entendimento. E tem a paz com Deus, que é algo muito mais poderoso. Muitas vezes nós queremos a paz de Deus. Pedimos, Deus me dá a tua paz. Mas nós nunca dizemos, Senhor eu quero estar em paz com o Senhor. Eu quero construir uma relação pacífica com o Senhor. Eu quero que entre eu e o Senhor não haja nenhuma divergência. Eu quero que nós tenhamos uma relação de paz. Eu quero viver a tua paz. Não quero apenas ter a paz temporária, mas eu quero ter a fonte da paz na minha própria vida, porque eu tenho o Senhor, a vida do Senhor dentro da minha própria vida. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes, 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 corações e mentes, em Cristo Jesus. Seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações. Se for fazer qualquer coisa, está em paz. Seu coração está cheio de amor, cheio de alegria. É pacífico. Então, a natureza de Deus está rolando dentro de você. O caráter de Deus está se reproduzindo em você. Fazendo a coisa certa, com equidade, retidão, justiça. Isso faz a vida se estabilizar emocionalmente, espiritualmente. A longa-animidade, que significa a paciência. Paciência é outra coisa fundamental. Às vezes nós queremos as coisas que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos, e que ninguém se intrometa. Mas, muitas vezes, isso é muito egoísta. Nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é para que as coisas sejam realizadas da maneira certa, na hora certa, pelas razões certas, pelos estímulos certos. E, muitas vezes, a nossa ignorância atravanca o processo de Deus. Então, nós temos que ter aquele fruto do Espírito dentro de nós, que gera uma paciência para esperar o momento de Deus. Não é? É assim? Quinto, benignidade. Olha o que a vida de Deus produz dentro de você. Benignidade é algo intrínseco. Você é benigno. Então, você é do bem. Dominantemente, você é benigno. É como se alguma coisa acontecesse de errado, para você vai ser uma surpresa, porque você não espera isso de ninguém. Porque você não espera, muito menos, isso de você. Porque você é benigno no seu coração. A benignidade é uma característica da obra de Deus na vida da pessoa. O caráter de Deus. Quando a gente é benigno, a gente não quer fazer nada errado. A gente não quer prejudicar ninguém. A gente não quer fazer nada que Deus não queira, que não agrade o Espírito do Senhor. Olha aí, veja, depois os três, a bondade. bondade é diferente da benignidade. Benignidade é quando você é naturalmente bom. E bondade é quando você naturalmente faz o bem. Faz o que é bom. Benignidade é o bem. Bondade é o bom. Então, você produz o bom. Produz aquilo que cria uma sensação de satisfação. de glória a Deus, de gratidão. Porque o sentimento é... Ah, mas eu fiz isso, o fulano não agradeceu. O coração do fulano não está na vida de Deus. O seu é que está. Então, você não tem que se preocupar com o coração do fulano que não está com a vida de Deus dentro dele. Você tem que se preocupar com o seu coração cuja vida de Deus está dentro dele. Por isso que você é benigno. Por isso que você é bondoso. Então, por isso que você não pode mudar o coração de Deus porque Deus é amor. E ninguém pode mudar o seu coração se o seu coração for benigno. Não importa o que os outros façam do lado de fora. Não importa o que o Espírito faz do lado de dentro. Isso é fantástico. Isso é viver a dimensão do reino de Deus. Isso é o que há de mais extraordinário em religião. Não há nada que se compare a isso. Não há nada. Porque isso te leva direto para o céu. Você está com a vida de Deus dentro de você restaurada, regenerada e produzindo o fruto do Espírito. Você é o mais abençoado do mundo. Você é o supra-sumo da eleição. Deus te elegeu para esta benigna experiência. Vamos terminar? Fidelidade. É outra coisa importante. É muito comum na vida dos políticos em geral, né? Fidelidade, né? É assim? Às vezes você vê que um político não é fiel àquilo que ele faz, àquilo que ele fala. E não é só o político, não. Muita gente. Às vezes um casamento, você não é fiel. Ah, mas eu nunca adulterei. Mas é fiel no que fala? Quando você diz sim, é sim mesmo. Quando você diz não, é não mesmo. Quando você diz uma coisa, ela pode ser escrita e pode ser arguida em juízo. Fidelidade é isso. Fidelidade é isso. É transparência na relação. É você ser claro com Deus, com as pessoas, com a igreja. É clareza. É transparência. É difícil. Ser fiel é difícil. Mas a gente quando pensa a identidade de Deus é a minha identidade. O caráter de Deus é o meu caráter. Portanto, a obra de Deus pelo Espírito Santo deve ser a minha obra. Eu tenho que estar identificado com isso. Por isso que eu sou chamado cristão. Se eu for chamado cristão e não tiver nada disso, é uma fraude. É uma farsa. Se eu sou chamado cristão, tem que essas coisas estarem presentes na minha vida, porque essa é a essência do cristianismo. é a essência do cristão. Faz sentido isso? Então, mansidão. É outra coisa. Mansidão. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Você quer herdar a terra? Faz uma movimentação tão grande e não consegue nada. Aqui a Bíblia está dizendo os mansos herdarão a terra. E herdar a terra não é só herdar a terra. Propriedade. É herdar as bênçãos que isso representa. Os relacionamentos abençoados, os relacionamentos saudáveis, aquilo que você se dispõe a andar uma segunda milha, aquilo que você dispõe a reconsiderar, é manso de coração. Não é beligerante, não é briguento, não é rabugento, não é reclamento, reclamante, não é nada disso. É manso de coração. É fiel, é benigno, é bondoso. Ah, mas as pessoas não são assim, mas as pessoas não estão na mesma vibe que você. Elas não estão na mesma identidade que você, no mesmo caráter que você e no mesmo propósito que você. Então, as pessoas não podem te desestabilizar, porque quem te estabiliza é o Espírito do Senhor, que te conduz e que te dá sustentação. Então, finalmente, domínio próprio. Aí é a mais difícil de todas. É domínio próprio, porque quando a coisa acontece, a gente tem uma atitude reativa. Bateu? O que acontece? Bateu? Levou. Bateu, levou. É a reação própria. É quando você recebe uma situação e você reage àquela situação. sem saber que você tem que ter domínio próprio, para não responder com a mesma moeda, porque você não está agindo com a mesma moeda, você está agindo com o caráter de Deus, que vai olhar os elementos para estabelecer a justiça, vai olhar os elementos para estabelecer equidade, vai estabelecer os elementos para ver, não é? Equidade, a retidão, se é certo, se não é certo. você não julga apressadamente segundo o julgamento do outro. Então, isso na administração das empresas se chama proatividade. Você não é reativo, você é proativo, ou seja, você avalia uma situação, ajuiza uma situação e depois emite sua opinião, abalizada, porque você tem domínio próprio. quando você tem a natureza de Deus, que tem domínio próprio, Deus não faz nada assodadamente, não, Deus não faz nada de qualquer maneira, não, tudo que Deus faz, obedece a um propósito, tudo que Deus faz, obedece a um princípio, tudo que Deus faz, não foge do seu caráter, que é de retidão, equidade e justiça, tudo que Deus faz, não contraria sua essência, portanto, tudo que o cristão faz, não deve contrariar a sua identidade, não deve contrariar o seu caráter, e não deve contrariar a obra do Espírito Santo na sua vida, que vai produzindo todos esses dons, faz sentido? Então, vamos cantar o hino final, dizendo, Senhor, aplica tudo isso ao nosso coração, a identidade de Deus, que é o fôlego da vida que ele soprou no seu coração, é o caráter de Deus, quer fazer a coisa certa, na hora certa, pelas razões certas, produzindo uma qualidade de vida excepcional, e a obra do Espírito Santo, que nos faz capacitados a viver tudo isso, positivo e construtivamente, amém, meus irmãos? Vamos orar? Bendito Senhor, nosso Deus e Pai, nós olhamos para a imagem e semelhança do Senhor, quando o Senhor nos fez lá no passado, e o Senhor continua nos fazendo, porque somos criados a tua imagem e semelhança, somos criaturas das tuas santas mãos, ó Deus, nós queremos ter essa identidade que o Senhor tem, e queremos nos espelhar nela, queremos ter o teu caráter, queremos nos espelhar nele, e queremos ser muito maleáveis para que o teu Espírito Santo produz o fruto do Espírito dentro de cada um de nós, queremos ser cristãos verdadeiros, e queremos fazer isso, porque encontrar a tua vontade, é encontrar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, por isso nós te pedimos, toma esta igreja nas tuas mãos, abençoa, para que sejamos aqui um lugar de bênçãos mesmo, um lugar comprometido com a tua palavra, com os teus ensinos, um lugar comprometido com a comunhão com o Senhor, que louva, que ora, que estuda tua palavra, e que produz um comportamento compatível com a tua identidade, o teu caráter, e o agir do teu Espírito, que a tua paz repouse sobre nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém meus irmãos.